Olha, quem é o famoso que abriu o jornal e viu a foto da esposa beijando outro homem? Ela também é atriz. Aí ele correu na internet, abriu o site e tava lá, todas as fotos. E, ô Fabiola, não é beijinho, né? É beijaço. É beijaço. Tá trocando aquelas beijocas bacanas, né? É amassaço. 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 Epa! Foi assim, né? Ele abriu o jornal, quando ele abre o jornal ele flagra a mulher aos beijos com outro. Beijando um homem aí desconhecido, um homem não identificado. A mulher beijando um fortão. Um fortão. E, ó, a mulher desse ator e o amante foram vistos de mãos dadas, trocando carinhos dentro de um café. E se beijaram intensamente ao sair do local. Ela é atriz também. Ela é atriz também. Mas ela não é muito conhecida. Não, ela não é muito conhecida. É ele, o ator que é conhecido. Agora é o seguinte... Eu acho que aqui com a gente ela não é muito conhecida, mas pode ser até que ela seja meio famosinha. Agora, ela é... Ô, Fabiola, você vai me desculpar. Ela foi flagrada numa cafeteria. Numa cafeteria, mas... Então ela não tava querendo esconder. Não, é... Ou ela achou que ninguém fosse flagrar, né? Só que tem um detalhe. Na hora do flagra, ela estava sem aliança. Ai, 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 ai. Quando ela sai com o amante, ela tira a aliança. Guarda na bolsa, né? Guarda na gaveta, sei lá. Nossa, mas que loucura, hein? Mostra a primeira foto. Mostra a primeira foto. Quero ver. Essa primeira foto, a Fabiola vai... Antes, conta quem é, então. Ó, é a... O nome dela é Gina Torres. Ela é mulher do Lawrence Fishburne, que é o astro de Matrix. Olha aí, gente. Você vai ver a foto dele agora? Vamos, gente. Pode colocar. Olha isso, gente. Ela com um fortão aí, um cara desconhecido, sem aliança. Mostra o Lawrence agora. O Lawrence é famosíssimo. Ele é muito conhecido, fez Matrix aí. Nossa, esse cara é super conhecido. Ele é absurdamente conhecido. Eu já vi dezenas de filmes com ele. E olha a mulher aí, né? Nossa, olha ela. Eles se conheceram quando gravavam o segundo filme da trilogia Matrix. Olha. E os dois trabalharam juntos também na série Hannibal. Eles interpretaram marido e mulher. Ele fez o marido também, se eu não me engano. E ele está fazendo uma série agora, que ele é chefe de polícia, dessas séries tipo CSI. Olha os dois na cafeteria. Nossa, esse cara é super conhecido, esse... Não é só de Matrix, não. Imagina quando ele abriu o jornal e viu uma mulher com outro. Nossa, deve ter um baque isso para qualquer um, né? E ela toda chamigona para o outro lado, você viu? Não, ele estava ali, ó. É, chega mais, vem aqui. Tá aí, põe mais uma foto aqui do Lawrence Fitchburn. Tá aí, grande ator, famosíssimo. Chonadona, né? Ela fala, ah, era meu amigo, não tem como, porque estavam se beijando, né?